Janete, eu não acredito que você fez isso de novo, já é quarta vez que você me apronta isso. Já tô cansado, Janete, toda vez a mesma coisa, chegar em casa e ver você com outro. Isso vai acabar agora, e você nunca mais vai me pegar eu de surpresa. E você vai ver, eu tenho a solução. Ainda aguento mais chegar em casa e ter que ver a Janete com outro cara, colocando esse escapamento na minha moto, esse problema vai acabar. Agora sim, a Janete vai escutar o escapamento de longe, vai mandar o talarico correr, e eu nunca mais vou pegar alguém no flagra. Cadê? Não tem ninguém? Aí ó, melhor investimento que eu fiz. Agora eu chego em casa, não vou ter nenhuma surpresa, E eu falei pra você, Janete, que nunca mais isso iria se repetir. Agora com esse escapamento meu barulhento, você me escuta de longe. Dá tempo de eu chegar em casa e não ter nenhuma surpresa. E aí Legenda Adriana Zanotto